Ok, pessoal, então é o seguinte, vamos mostrar uma coisa muito interessante agora que com certeza vocês vão gostar. Eu já criei uma pastinha aqui, chamada Projeto Vite Data Request. Pessoal, tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito isso aqui. Eu não poderia estar finalizando esse curso de NathSnap sem estar mostrando esse recurso para vocês. Que é o seguinte, vocês estão acostumados, pessoal, a vir aqui a criar um projeto. Vamos criar um projeto aqui, bem rapidinho, um Data Snap Server aqui, para eu poder estar mostrando isso para vocês. Olha só, vamos criar aqui, vamos trazer esses exemplos aqui também. Vamos testar aqui a posta, está tudo ok, está tudo ok. Está ok, beleza. Vamos criar aqui um Server Módulo aqui. E olha, pessoal, que interessante que nós vamos fazer agora. Então, esse aqui é o meu Form Server, né? Ok, não vou nem botar nada aqui, não vou me preocupar com aquelas coisas lá, deixar bonito, nada. E vamos fazer o seguinte, eu vou já salvar dentro aqui, esse Projeto Vinte. Dentro do Server, está aqui o Form Server, como sempre. E esses outros aqui eu nem mudo, que é para a gente não perder tempo, né? Deixa, serve, conteneiro, serve, método, zil, tipo, um. E o meu Projeto Vinte, Sérvios, Projeto Vinte, Server, ok? O que é isso aqui? Projeto Vinte, Server, ok. Pessoal, é o seguinte, o que nós temos? Vocês já estão acostumados, né? Que tem, então, o nosso Function, retorna, certo? E a gente consegue estar visualizando lá no meu Client e assistindo esses dados aqui. Mas, se eu resolver criar mais um aqui, certo? Como é que a gente faz para ter acesso a ele lá no Client, sem precisar ter que ele criar? Então, tudo isso aqui a gente vai estar vendo a partir de agora. Mas, antes, vamos criar mais um projeto aqui. Vamos criar aqui um projeto comum aqui, VCL, ok? Então, esse cara aqui é o meu Form Client, certo? Professor Neri, Form Client, beleza. Então, pessoal, vejam bem aqui uma coisa. Vamos salvar lá dentro de Data Snap, Projeto Vinte. Nossa, já é o vigésimo projeto aí. O Form Client, beleza, cura. Projeto Vinte, Client, né? Ok, pessoal. Então, aqui vamos salvar aqui como Group Vinte. Então, para a gente ter acesso àqueles lá, àqueles métodos lá, então, vocês já sabem, a gente adiciona aqui um Data Snap Client Módulo aqui, certo? Vamos, ah, eu tenho aqui primeiro, desculpe, deixa eu rodar aqui o meu servidor. Será que eu não consigo ter acesso a ele? Ok, já está rodando o servidor. E agora vamos criar aqui ele aqui para nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Testando aqui. Ok, beleza. Finalizando aqui o projeto. Ok, já vamos salvar isso aqui, então, dentro do nosso Client, bem como está o nome ali. Certinho. Pessoal, então, com isso aqui, eu já consigo, então, ter acesso aos métodos. Então, como vocês já sabem, através desse Client Classes aqui, que tem esses métodos aqui e tudo mais. E com isso, a gente consegue ter acesso aos métodos, como vocês já estão sabendo, né? De cor e salteado, como vocês já sabem. Poder estar adicionando aqui os botões, visualizando, etc, né? Vamos rapidamente adicionar um Edit aqui. Pode ser esse com o Label aqui já junto, certo? E vamos botar aqui um botão. Pode ser esse cara aqui. Então, esse aqui vai conectar com o servidor, né? Então, enviar. Bom, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar dois cliques aqui. Isso aqui que eu estou fazendo, vocês já estão carecas de saber, né? Isso aqui a gente já fez, né? Vamos só dizer, então, que eu edit um ponto text. Como é que é? Como é que é o nome lá? Eu já escrevi, como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui é o Labeledit. Ok, então, é o Labeledit um ponto text. Que vai receber, então, lá do meu ClientMódulo.serverMetodos. E a gente vai dar aqui um ReverseString. O próprio Labeledit um ponto text, né? Isso aqui, então, vamos rodar aqui. Meu server. Vamos enviar aqui. Nerison. Vamos enviar. Funcionando perfeitamente, né? Como vocês já sabem. Então, agora aqui entra a parte interessante, pessoal. Que é muito interessante. Vamos supor que aqui no meu serverMetodos, aqui, eu resolvi acrescentar mais uma função aqui, certo? Eu resolvi vir aqui e acrescentar um function, sei lá, mostra texto, certo? Que vai ser uma coisa bem simples aqui, ó. Mostra texto, contra o shift C. E aí, o result aqui vai ser, então, aqui, por exemplo, então, Nerison da Guide. Ok, beleza. É esse cara aqui. Então, pessoal, eu pergunto para vocês. O que vocês fariam agora para ter acesso aqui a Elev? Porque vejo que esse Client aqui, ó. Ele não tem esse Nerison da Guide. Né? Então, nós temos... O que você poderia fazer? Bom, nós poderíamos gerar de novo. Bom, é uma saída. Não é a ideal, mas é uma saída também. Vamos ver aqui. Aqui, né? A gente poderia simplesmente vir aqui, então, e gerar aqui novamente. Tá ok? Opa, vejo que ele manteve, ele não trouxe ainda aqui lá. Vamos ter que fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Serve ele, não. Tá ok. Vamos fechar esse cara aqui. Nós fizemos uma mudança, né? Mais uma mudança. Então, a gente tem que restartar o servidor. Ok. Fizemos a mudança. Vamos vir aqui. E olha só. Vejo que agora ele me trouxe o Mostra Texto. Ou seja, o meu Client aqui agora tem que ser Mostra Texto. Então, a partir de agora, sim, eu posso usar esse cara aqui. Deixa eu dar um Ctrl C. Fechamos esse Unity 1. A gente usou ele só para gerar. Abrimos o nosso Client Classes, que é o que a gente usa, né? Então, aqui, a gente vai vir e vai colar aqui, deixando somente o nome aqui de fora. Dei de ter pago em cima de 1. Agora, sim, eu vou ter acesso a esse meu Client Classes. A esse meu Mostra Texto. Então, no meu Fórmula Cliente aqui agora, certo? O que a gente poderia fazer? Agora, a gente poderia vir aqui. Vamos ver se ele já vai aparecer aqui ou não. Se não aparecer, porque a gente tem que... Já apareceu aqui o Mostra Texto. Eu criei Mostra Texto em vez de Mostra Texto, né? Então, olha só. Mostra Texto. Ele não precisa de nenhum parâmetro. Certo? Não precisa de nenhum parâmetro. Com isso aqui agora, o que a gente vai fazer? Vai enviar um delizão da guide. Ou seja, veja o que nós tivemos, o pessoal que vir aqui, a gente teve então o pessoal que novamente gerar isso aqui, mas veja a trabalheira que é. Imaginem, pense aqui comigo, pessoal. Imaginem que toda alteração que fizeram no servidor, você vai ter que vir aqui e alterar aqui no cliente. Então, isso aqui é uma coisa, em determinadas situações, inviável, né? Imagina a cadeia de trabalho que dá, mexe em um e ele vai refletir em todos os demais. Tem alguma outra forma? Tem. E é o que nós vamos fazer. Você não precisar gerar isso aqui. Tá certo? Inclusive, por exemplo, se você vier no Server Methods aqui, ó. Inclusive, se você vier aqui, por exemplo, esse Mostra Texto aqui. Se você tirar ele daqui e colocar aqui no privado, certo? Aqui, ó. O fato de você colocar ele aqui no privado, simplesmente, se você vier aqui... Vamos apagar o servidor. Ou seja, o privado significa que os demais não têm acesso. Se você... Vamos rodar aqui novamente o Server. Tá? E você tentar rodar aqui o Client dele. E você tentar simplesmente rodar... Opa! Aqui, na verdade, ele ainda está pegando o anterior, né? Estava na memória. Então, vejo que aqui... Se você olhar aqui... Ele agora possui esse Mostra Texto aqui. Ok? Então, se nós gerarmos aqui de novo ele... Vamos gerar aqui. Deixa eu só desativar e ativar aqui. E vamos gerar esse cara aqui de novo. Ó, vejo... Opa! Vejo que ele está ainda trazendo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos gerar ele aqui. E... Opa! Está mostrando aqui o que eu fiz errado. Espera aí. Deixa eu voltar lá para o... O meu método aqui. Ah, eu botei ele aqui em cima. Meu Deus! Eu ainda comentei com vocês. Ó, vamos criar como privado. Certo? Então, esse aqui foi o problema. Eu botei ele lá em cima. Então, aí, ele conseguia encontrar ele. Certo? Vamos rodar aqui. Agora... Agora vai dar certo. A gente falando, pensando... Opa! Desculpem. Eu estou no Cliente, né? Eu tenho que rodar o certo. Uuuuh! Rapaz! É que eu estou... Estou tendo que se concentrar na fala e na lógica. Tudo ao mesmo tempo. Porque é mais trabalhoso. Mas tudo bem. Então, veja só, pessoal. Que agora eu tentei e ele não encontrou. Certo? Por mais que aqui no nosso Client List aqui tenha ele. Certo? Olha, que eu tenha ele. Mas ele, na verdade, lá no server ele não encontrou. Tanto que se você vier aqui agora no teu Client Modulo aqui, ó. de gerar... Opa! Não é no... Não é que eu estou aqui. Estou no Client... Deixa eu só desativar ele e ativar de novo. Ok? Agora sim. Veja que agora ele já não aparece mais. Certo? Ou seja, não tem ele lá. E como é que eu faço para eu ter acesso a ele ele não estando aparecendo lá? Certo? É exatamente isso o que eu vou estar mostrando para vocês. Tá ok? A partir de agora então a gente vai ver exatamente isso. Um abraço, até mais e tchau. Tchau.